Agora, na Rádio Pagu, Poetando, quando a rádio toca poesia. Olá! Sofia de Melo Breiner Andressen nasceu na cidade de Porto, em Portugal, no ano de 1919. Estudou filosofia clássica na Universidade de Lisboa, mas não chegou a concluir o curso. Foi raptada pelo seu destino de poeta. Lutou ativamente contra o Estado Novo, de Antônio de Oliveira Salazar. Fundou a Comissão Nacional de Socorro aos Presos Políticos e foi eleita, em 1975, deputada para a Assembleia Constituinte pelo Partido Socialista Português. Recebeu diversos prêmios e honrarias, entre eles, o título Honoris Causa, pela Universidade de Aveiros, em 1998, os prêmios Camões, em 1999, o Max Jacobi, em 2001, e Rainha Sofia, de poesia ibero-americana, em 2003. Hoje vamos ouvir a poesia A Solidão, na voz de Carolina Floari. A noite abre os seus ângulos de lua e em todas as paredes te procuro. A noite abre as suas praças solitárias e em todas as solidões eu te procuro. Ao longo do rio, a noite acende as suas luzes, roxas, verdes, azuis. Eu te procuro. A noite abre as suas praças solitárias e em todas as paredes te procuro. A noite abre as suas praças solitárias e em todas as paredes te procuro. A noite abre as suas praças solitárias e em todas as paredes te procuro.